Bem-vindo ao nosso vídeo. Nesse vídeo vamos apresentar Lista das 20 maiores cidades do Estado da Bahia em 2024. Ranking das maiores cidades. Conheça os principais dados dos municípios. Na 20ª posição, Cidade de Valença. População. 85.655 pessoas. Distância até a capital. 125 quilômetros. Aniversário. 29 de setembro. Área territorial. 1.123 quilômetros quadrados. PIB per capita. R$ 16.217. Na 19ª posição, Cidade de Guanambi. População. 87.817 pessoas. Distância até a capital. 677 quilômetros. Aniversário. 14 de agosto. Área territorial. 1.272 quilômetros quadrados. PIB per capita. R$ 17.457. Na 18ª posição, Santo Antônio de Jesus. População. 103.055 pessoas. Distância até a capital. 192 quilômetros. Aniversário. 192 quilômetros. Aniversário. 29 de maio. Área territorial. 261 quilômetros quadrados. PIB per capita. R$ 21.130. 17ª posição, Luiz Eduardo Magalhões. População. 107.909 pessoas. Distância até a capital. 963 quilômetros. Aniversário. 30 de março. Área territorial. 4.036 quilômetros quadrados. PIB per capita. R$ 77.935. Na 16ª posição, Raul Afonso. População. 112.870 pessoas. Distância até a capital. 470 quilômetros. Aniversário. 28 de julho. Área territorial. 1.544 quilômetros quadrados. PIB per capita. R$ 35.720. Na 15ª posição, Cidade de Eunápolis. População. 113.709 pessoas. Distância até a capital. 648 quilômetros. Aniversário. 12 de maio. Área territorial. 1.425 quilômetros quadrados. PIB per capita. R$ 26.244. Na 14ª posição, Simões Filho. População. 114.441 pessoas. Distância até a capital. 28 quilômetros. Aniversário. 7 de novembro. Área territorial. 201 quilômetros quadrados. PIB per capita. R$ 36.500. Na 13ª posição, Taxel de Freitas. População. 145.223 pessoas. Distância até a capital. 808 quilômetros. Aniversário. 9 de maio. Área territorial. 1.165 quilômetros quadrados. PIB per capita. R$ 15.722. Na 12ª posição, Alagoinhas. População. 151.065 pessoas. Distância até a capital. 123 quilômetros. Aniversário. 2 de julho. Área territorial. 707 quilômetros quadrados. PIB per capita. R$ 29.241. Na 11ª posição, Cidade de Jequié. População. 158.812 pessoas. Distância até a capital. 367 quilômetros. Aniversário. 25 de outubro. Área territorial. 2.969 quilômetros quadrados. PIB per capita. R$ 16.455. Na 10ª posição, Cidade de Barreiras. População. 159.743 pessoas. Distância até a capital. 872 quilômetros. Aniversário. 26 de maio. Área territorial. 8.051 quilômetros quadrados. PIB per capita. R$ 39.096. Na 9ª posição, Porto Seguro. População. 167.955 pessoas. Distância até a capital. 711 quilômetros. Aniversário. 30 de junho. Área territorial. 2.285 quilômetros quadrados. PIB per capita. R$ 19.675. Na 8ª posição, Cidade de Ilhéus. População. 178.703 pessoas. Distância até a capital. 312 quilômetros. Aniversário. 28 de junho. Área territorial. 1.588 quilômetros quadrados. PIB per capita. R$ 28.336. Na 7ª posição, Cidade de Itabuna. População. 186.708 pessoas. Distância até a capital. 435 quilômetros. 435 quilômetros. Aniversário. 435 quilômetros. Aniversário. 28 de julho. Área territorial. 431 quilômetros quadrados. PIB per capita. R$ 18.885. Na 6ª posição, Lauro de Freitas. População. 203.334 pessoas. Distância até a capital. 29 quilômetros. Aniversário. 31 de julho. Área territorial. 57 quilômetros quadrados. 5.7 quilômetros quadrados. Pib per capita. 32.002 reais. Na 5ª posição, Cidade de Juazeiro. População. 235.816 pessoas. Distância até a capital. 507 quilômetros. Aniversário. 15 de julho. Área territorial. 6.721 quilômetros quadrados. PIB per capita. R$ 20.120 reais. Na 4ª posição, Cidade de Camaçari. População. 299.579 pessoas. Distância até a capital. 51 quilômetros. Aniversário. 28 de setembro. Área territorial. 785 quilômetros quadrados. PIB per capita. R$ 84.446 reais. Na 3ª posição, Vitória da Conquista. População. 370.868 pessoas. Distância até a capital. 520 quilômetros. Aniversário. 9 de novembro. Área territorial. 3.254 quilômetros quadrados. PIB per capita. R$ 20.905 reais. Na 2ª posição, Feira de Santana. População. 616.279 pessoas. Distância até a capital. 1.415 quilômetros. 1.515 quilômetros. Aniversário. 18 de setembro. Área territorial. 1.304 quilômetros quadrados. PIB per capita. R$ 24.456 reais. Na 1ª posição, Cidade de Salvador. População. 2.418.005 pessoas. Distância até Brasília. 1.450 quilômetros. Aniversário. 29 de março. Área territorial. 693 quilômetros quadrados. PIB per capita. R$ 20.417 reais. Nesse vídeo apresentamos o ranking dos 20 municípios mais populosos da Bahia. Lembrando que a distância entre as cidades é de centro a centro. Nosso abraço aos filhos e moradores dessas cidades. Obrigado por sua companhia. Abraço e até o próximo vídeo.